Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos continuar a nossa jogatina do jogo Uncharted para o Playstation 3. Gente, olha que coisa mais linda! Olha que imagem bonita, gente do céu! Adoro ficar vendo isso daqui. Tem gente que joga no computador, em tela de notebook. Olha os detalhes, gente! Olha o Nathan todo molhado! Que coisa linda, gente! Olha o reflexo na água! Sério, gente! Se você não parar para apreciar um pouquinho... Olha que maravilha os detalhes da luz aqui da câmera! Gente, desculpa! Eu vou fazer isso em todos os vídeos! Acho muito lindo, gente! Eu adoro os jogos retrôs! Mas eu estou mostrando isso principalmente do Play 3, porque muita gente critica esse jogo e fala Ah, mas o Uncharted 3 não é tão bonito, não sei o quê e tal, tal, tal... E a única coisa que eu penso é... Gente, como assim? Ah, acho que é ali em cima que eu tenho que ir, né? É, acho que é por aqui que eu vou... É, acho que é por aqui que eu tenho que ir, né? É, acho que eu tenho que ir, né? É, acho que eu tenho que ir, né? Ok... Tá, eu tenho que me balançar de um lado pro outro, pra eu... Deixa eu me esforçar pra tentar não morrer muito! Nem falo que eu vou me esforçar pra não morrer, é pra não morrer muito! Isso... Por aqui, eu imagino... Porque eu morri que nem uma condenada, né? Onde que ele vai alcançar aqui? Vai ali pro lado, né? Ah! Ok, então eu fiz errado! Pelo menos não morreu, né? Veja pelo lado positivo! Vamos de novo, então! Pera, esse daqui é pra eu lançar pra algum lado? É... É pra eu vir pra cá, disso que tá certo! Beleza! Vamos por aqui! Como eu já disse, eu não estou me importando com troféias agora, tá gente? Nessa jogatina... Mesmo porque eu não peguei... Tipo, nenhum... Não peguei nenhum troféu! Tem troféu aqui! Só falei que foi lá do troféu, não peguei nenhum... Peguei um agora! Ó, que bonitão! Beleza! Primeiro tesouro! Ah, até os prêmios ele vai me dando aqui agora! Nossa, que perigo! Gente do céu! Olha que zoeira, né gente? Que coisa bonita! Eita! Faz o negócio direito! Eita! Obrigado pela dica, Sully! Oh... God! Gente, eu fico com medo porque... Bom... Ai, que coisa linda, gente do céu! Acho que eu arriscava escalar assim também, né? Só pra ver essa paisagem maravilhosa, olha! Esses passarinhos voando... Gente, isso daqui é tão real! Oh my God! Por que isso é tão... Tão real? Ah... Que eu faço isso, né? Tá, me largar assim na beirada eu não faria! Nem a pau, mas beleza! Ok... Onde que eu vou fazer? Ai, cara... E agora? Ok... E agora? Nossa Senhora! Jesus Cristo! É assim mesmo? Se não for, eu tomo isso aqui! Caraca! Caraca! Acho que não era assim que era pra fazer, não! E o Sully foi me guiando... Gente... Nossa, o Teta não mudou lembranças, hein, meu! Olha a água! Tem casa na piada! Que vergonha disso daqui, né, gente? Putz, eu me lembro quanto dia eu vim aqui, a primeira vez que eu joguei, fui tentar pegar tesouro, essas coisas e... Ah, que bonito! Eu lembrava que tinha esse tesouro! E eu lembro que eu fui voltar e eu caí! Aí tive que fazer todo esse malabarismo aí de volta! Não foi legal! Espero não passar por isso agora! Valeu, Sully! Nossa! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Ui! Fala sério! Tô enferrujado! Da hora Adoro essa interação que a gente tem assim Né? Não tem nada, vamos lá Hum, agora você conseguiu isso, meu amigo de desacombrado? Eu acho que o caminho acabou de ficar mais fresco Como assim? Bem, eu só conheci um cara com um pedaço cheio de espanhol. Só que as casas estão com uma marca que eu nunca vi antes. Você está brincando? Parece que nossos amigos alemães tiveram um segredo. Hum, meio molhado aqui É a hora Realmente não tem como não se impressionar, né gente? Cozy Wow Não tem como não O que você quer dizer? Ah, parece que ele foi morto. Ele foi morto. Ele foi morto, na verdade. Oof, o que caminho para ir. Não É, parece que ele foi morto. Ele foi morto. Ele foi morto. Ele foi morto, Sui O que... O que? O que? O que? Você não vai acreditar nisso. Descubra-me. Eu acho que eu encontrei a nossa página errada. Você está brincando? Parece que Drake e nossos irmãos alemão foram atrás da mesma tránsia. E eu tenho a mapa que vai nos levar a direção. Nate, isso não é mais um pão de cobertura. Nós temos que sair daqui dessa jornada. Ou o que? Sully? Você está lá? Sullivan? Waltz. Não, não, não! Isso provavelmente é ruim. Aqui está. Aqui está. Ei, ei! Amigos de você, Sully? Eu sou Gabriel Roman. Sim, eu sei quem você é, garoto. Manos, jovem, isso é apenas negócio. Lá para lá. Lá para lá. Lá para lá. Oi, eles estão lá. Você vê que seu amigo me manda dinheiro, Sr. Drake? Um monte de dinheiro. Então, quando ele me disse que vocês dois estavam indo para algo grande, o encontro de uma vida, ele disse, eu estava entregado. Mas ele fez promissões antes, não é, Victor? E aqui estamos de novo. Um outro fulso. Jesus, ele sempre vai assim? Ah! Fica fácil, Navarro. Então, eu tenho medo que o tempo está chegando. Mas, claro, você encontrou algo ali, Sr. Drake, que pode compensar por toda essa desculpação. Isso é ruim com você, Nath. Eles ouviram tudo. Só dê-lhe a mapa. Lá para lá. O que a Kreeg tem a mapa de El Dorado? O que? Você acha que isso é uma coincidência? Os alemães foram após o mesmo tesouro. Essa mapa tem algo a ver com ela. Então, nós estamos embalos? Para agora. Mas apenas se você precisar de uma lembrança... Ei, come on, deixe ele fora de fora. Sim, não vocês geralmente apenas cortam um dedo ou algo? Isso é muito tão vulgar. Agora, eu acho que isso vai desculpar ele um pouco mais. Agora, whoa, whoa, whoa. Vamos, Roman. Ele não tem nada a ver... Sully! 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 Caraca, agora a gente... Vamos, bitch, 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 bitch! Já me matei? Por que eu sempre me mato, cara? Ok, gente, desculpem, desculpem. Porque se eu não morresse aqui de uma vez, não ia ser eu, né? O que? Sem mapa? Sem coisa? E eu já tentei cometer o erro de voltar e não valeu a pena, gente. Wow, there, cowboy! That's relieving me at the dock. What the hell are you doing here? Listen, eu sou um bom repórter para acompanhar um monte de tombe robbers... Shhh! It went this way! I'm ready to head! Well, você está subindo a um tombe robber agora. Sully está morta. O que? Sim. E nós vamos para o próximo se não sairmos daqui. Oh, Deus, eu me desculpem. Por favor, me diga que você tem uma arma. Claro. O que é que nós deveríamos ir agora? Vamos abrir aqui. Menina, você é louca? Sai daí, caraca. Você é doida? O que você tem na cabeça? A mulher é louca, velho. Ela entra na cabeça. Caraca, a mulher é doida, velho. A mulher me pega e... Tá louca, velho. Ah, você quer ir primeiro? Você é machona. Minha filha, pra quê? Essa zoeira toda. Ai, Claudio, isso é muito ruim da sua baria, hein? Ah, tá louco. Tive brincadeira com a minha pessoa, né? Beleza. Não dá pra correr aqui. Oh, meu Deus. O cara, cara. Ah, também. Agradeço para vocês que eu não sou muito boa em atirar nesses jogos. Nem um pouco boa, né? Longe de ser boa, né? Aquilo lá era cara? Não, né? Pegou um tesourinho meu, olha lá. Lógico que eu tô longe de pegar. Não tinha um jeito que eu simplesmente ia andando... Eu sei, eu sei. Tem que ficar coberto. Nossa, a sensibilidade disso aqui é muito grande, cara. Nossa. Pistoca, então é sucesso. Ou menos pior, sei lá. Não, 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 não. Por que que isso sempre acontece, cara? Eu pulei, caceta. Esse jogo ele zoa com a minha pessoa, velho. Tá louco. Menino, se liga, a mulher tá indo melhor que você. Por que que eu sou muito engoljada, né? Por que que esses jogos não me dão a opção de controlar nas setinhas normal? Por que que é esse lugar, de qualquer forma? Longa história. Vou te contar mais tarde. Tira aí também, Cacilda. É, tô vendo que eu não tô fazendo nada, né? Só tô morrendo aqui. Tá bom, vai. Eu vou sair daqui. Oh, meu Deus do céu. Caceta, não dá pra me brigar ali. Cara, sem balas é foda, né? Eu sou ruim, mas eu tô jogando um hip-lentimante mal, ok? Ah, cara. A menina tá matando mais do que eu, cara. Quão vergonhoso que é isso. O cara só me deu tiro de pistola, velho. Pela madrugada. Se eu não precisasse de munição. Eu tinha morrido desse peito sem bala. Nossa senhora. Eu não acredito que eu vou precisar de mais bala do que eu já tenho aqui. O que é isso? O que é isso? Isso é foda, né? Jogando mal pra caramba e vim dar conselho pros outros. Vamo, gente, vamo. Vamo. Como eu sou ruim, Jesus Cristo. Como eu sou ruim nesse jogo. Vamo começar um novo tiroteio, né, gente? Corre que vai começar. Vamo. 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 Eu sei, eu sei. Eu acho que é atirar no cara que tá atirando em mim. Cara, por que essa mira é tão sensível, cara? Oh, a bateria do controle tá baixa. Oh, that can be good. Eu não sabia que tinha alguma coisa ali, tinha escada. Ui. Achei, rapaz. Ah, qual é? O cara tá louco. Ai, caramba. Um V escondido, hein? Beleza. Eu tenho lá em cima, gente. Eu tenho lá em cima, tô vendo. Meu Deus. Como é que eu platinei esse jogo jogando mal desse jeito? Tem um negócio de mudança de ombro que eu já não me lembro como que é, mas... Não tem os meus momentos, vai. Às vezes a gente tá atirando bem. Às vezes. Caraca, velho. Eu não tô pegando bala de nada. Agora você pegaram minhas balinhas aí. Acabou-se da metralhadora, filha. Agora acabou, ó. Acabou-se que era doce. Ele trava o controle. Ele trava o controle. Devagar, devagar, devagar. Puta merda, eu tô com o cara aqui da minha frente e eu morrendo desse jeito. Ele vai aparecer do meu lado. Cacetada. Cadê a Helena pra me ajudar, porra? Caraca, velho. Tem alguém atirando em mim da onde que tá? Ai, caralho, porra. Caralho, porra. Caraca, velho. Caralho, não tem mais um. Cadê o cara que tá faltando aqui ainda? A gente tem que matar os caras na sorte, velho. Tá, mas eu quero pegar bala, bosta. Tô jogando mal pra burro, velho. Cadê a porcaria dos caras que morreram? Cadê as balas que vocês deixaram pra mim? Cadê tudo? Cadê tudo? Não tem mais bala. Não tem mais nada, velho. Uma exceção fodinha, hein, cara. O que que eu peguei aqui que tá faltando? O que que eu peguei aqui? Você sempre foi tão popular? Eu parece que me atraem a escumada da terra. Não, não desculpe. Não tem. Você tem uma boa memória? Sim, por que? UK 2642. Você sabe disso? Sim, o que é? É o Criagos Marino. Eu acho que eu sei onde o Espanyol levou Eldorado. Eldorado? O problema é que os criagos mataram Sully. Caralho! Se os Espanyol encontram o tesouro, eles precisam ir lá, para aquela isla. E o Drake seguiu ele. Então, o que estamos esperando? Eu vou pegar a história e você vai pegar o que você está fazendo. Vamos! Ei, isso não vai ser uma vaca, sabe? Eu posso cuidar de mim. Além disso, você me dá uma. Eu acho que eu vou. Nós estamos no caminho do que o truque perdido Eldorado, e nós nos trouxemos aqui, para esta pequena isla, no meio do Oceano Pacífico. Vamos vermos um pouco mais. Espero que nós somos os primeiros aqui. Nós descobrimos as ruas de uma colônia esquecida e uma fortuna em espanhol, ou devemos ter um segredo mais escuro para nós? O que é isso? Isso mantém para mudar o canal. O que foi que foi que foi? Um anti-aircraft fire? Isso é tão legal. Oh, crap. Nós estamos no ar. Enfim com a damn câmera. Nós temos que bailar. Bailar? Isso é mesmo que tem paráxias? Agora seria uma boa hora para olhar. Vamos! Nossa, olha aqui. Eu espero que essas coisas ainda funcionam. Nós vamos descobrir em um segundo. Você já fez isso antes? Claro! Você só... Você põe? Põe para cinco e põe a corda. Agora, vai! Você está chegando? Eu estou meio que ocupado agora. Vamos! O que é que você está indo? Tchau, senhor, tchau Caramba, que loucura Tem que ter cuidado, né? Nossa Nossa, gente Tchau 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 Caraca, hein, gente? É, meus amigos Mas a continuação da aventura A gente vai ver apenas no próximo vídeo Espero que vocês estejam gostando Dessa série Se estiverem gostando Não deixem de curtir De comentar De compartilhar De fazer sugestões De jogos que vocês querem que eu grave Eu vou tentar dar um jeito De capturar os jogos mais antigos Também pela placa de captura E eu espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande beijo pra vocês Bye, bye Tchau Tchau